Oi pessoal, aqui é a Educação Canina, esse é um videozinho muito importante sobre o treino do Joca. O Joca é o irmão da Nina, o Joca é um cachorro super medroso, como eu falei pra vocês antes, e o que a gente tá trabalhando com ele aí é um pouco mais dessa tolerância dele em ficar mais distante das pessoas, né? Esse treino não tem como objetivo deixar ele sozinho em nenhum lugar, tá? O que ele tá precisando aprender realmente é a tolerar um pouco mais de distância e movimentos ao redor dele. Quem tá filmando é a mãe dele, o Joca é super medroso, aí é a parte de baixo do prédio dele, vocês vão ver, muitas vezes eu voltar e corrigir, a gente tá nessa fase de treinamento com ele, mas muito do que vocês vão ver hoje é um excelente progresso. Quando ele desce aí, esse é um espaço do prédio onde muitos cachorros descem, brincam, fazem bastante coisa, o Joca tem pânico de ficar aí. Então, o que ele faz, se ele quiser, se ele tiver a vontade dele, é literalmente ficar colado com as pessoas. Então, eu tô trabalhando com ele aí, fazendo alguns movimentos, o que vocês vão ver fazer agora aí com ele é... Anda um pouquinho pra lá e pra cá, e esses movimentos que eu tô fazendo com a mão, com a guia, é porque se você deixar ele encosta em você, e eu não quero que ele encoste em mim, eu quero que ele ande do meu lado, tá? A mãe dele tá aí filmando, então ele quer olhar pra ela, ele quer voltar pra direção dela, ou então ele quer encostar em mim, entrelaçar nas minhas pernas, é típico de cães medrosos. E eu tô só especificando um pouquinho de espaço pra que ele ande comigo, e não se preocupe, tá? Vocês vão ver agora que ele vai se distanciar um pouco, aí eu fiz uma pressãozinha na prong collar, pra ele voltar pra mim, e é isso. Eu vou fazer um pouquinho de novo aí, bem mais leve, tá? Tem muito da gente também desenhar a dinâmica da caminhada estruturada nesse exercício, mas o foco aí é, eu quero que ele pare, deite, relaxe, e espere eu chamar ele de volta, ou espere eu pegar ele, tá? Como eu falei pra vocês, não é que eu vou deixar ele sozinho em nenhum lugar, mas eu quero que ele tolere os movimentos, eu quero que ele saiba deitar, relaxar, esperar a gente chamar ele de volta pra ele. Foi talvez um dos dias mais difíceis pro Joka, isso que vocês estão vendo aí, e essa distância era impossível, se vocês acompanharam os vídeos anteriores, não dava nem pra gente dar dois passos distante dele, ele já saía do lugar. Então foi um dia de muita batalha interna pra ele, quando ele teve que literalmente tolerar mais tempo distante. Então vocês vão ver ele quebrar algumas vezes, e algumas das vezes eu vou pegar, andar com ele, outras vezes eu vou levar ele de volta pro lugar, tá? O movimento de vez em quando é pra dar uma aliviada no exercício pra ele, é bem difícil isso pro Joka, pra cães medrosos isso é muito difícil. Eu não quero que ele busque refúgio em ninguém, eu quero que ele confie em mim e acredite que eu vou advogar pelo espaço dele, que eu vou zalar por ele, não importa se eu estiver distante dele. Então esse é um conceito bem complicado pra cães medrosos de aceitarem, principalmente em ambientes sociais, né? Eles tendem a querer ficar colados na gente o tempo inteiro, e isso não facilita as coisas em nada. O Joka é um cachorro de 8,80, ele adora andar, ele gosta muito de passeios, nos lugares que ele gosta de ir ele se sente mais confortável, ele corre, brinca, faz bastante coisa, mas esses momentos intermediários são os difíceis, né? Então o que eu tô fazendo com ele aí? Andando um pouquinho e fazendo paradas. Isso faz parte da marcação do treinamento de colher eletrônica, eu quero que ele entenda bem o estímulo, ele ainda tava um pouco confuso em algumas situações, então a gente tá limpando um pouco esse cenário pra ele, e vocês tão vendo, tem outras pessoas, tem outros cachorros, a Daniela tá sentada aí com a Nina também, então tem muita coisa chamando a atenção dele, e aí tá vendo como ele foca nela, ele quer voltar, o objetivo dele é sempre voltar pra ela, é isso, essa busca de refúgio que tem que acabar, tá tudo bem, não tem nada de errado acontecendo, e tudo que eu vou fazer com ele é mostrar o caminho certo, tá? Então aí eu já parei ele na colher eletrônica, e vou levar ele de volta, então eu só tô mais ou menos de olho na guia nele, qualquer coisa eu piso na guia e trago ele de volta. Essa é a Nina, tem uma outra cachorrinha aí do prédio, o pessoal tá aí sentado assistindo, então é um ambiente com bastante movimento, né? Cães medrosos, eles tendem a não ficar tão à vontade em situações assim. Então vocês vão ver que ele volta, ele sai, ele quer me seguir, acho que uma das coisas mais importantes desse vídeo é vocês verem a questão da paciência, né? Como é muito importante a gente se manter centrado, e ter em mente o objetivo que a gente quer naquele exercício com o cachorro. Já era muito difícil pra ele até deitar, então assim no início dessa aula aí, ele tava muito tenso, foi um dia que ele tava bem agoniado mesmo, mas a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer. E você pode ver pela postura dele, quando ele relaxa e quando ele tá mais tenso. Isso é uma postura bem tensa, tá vendo? O corpo tá parado na mesma posição, não tem aquela bacia estacionada pro lado, que é o que a gente busca, né? Então, ao mesmo tempo que eu tô me distanciando dele, eu tô prestando atenção ao meu redor. Algumas vezes eu vou voltar perto dele, quando vem carro, quando eu acho que vem alguém na calçada, enfim. Mas isso aí, essas meia-luas que eu tô fazendo, essa distância que eu tô dando pra ele, isso é inédito, é a primeira vez que a gente consegue fazer isso com o joca, e isso é fenomenal. Pra muita gente isso é muito difícil, porque muita gente não gosta de ver o cachorro nesse estado, agora eu fiz um recall com ele, foi muito legal, e as pessoas às vezes sentem pelo cachorro, né? Acham que o cachorro tá sofrendo demais, enfim. Mas ele precisa passar por isso, é só assim que a gente vai quebrar essa barreira de medo que ele tem, né? E em cachorros como o joca, às vezes as pessoas ficam muito focadas no porquê, né? Por que o cachorro é assim? Por que o cachorro é assim? Na verdade, não faz tanta diferença do porquê. Até porque no caso dele, o joca e o cachorro foi adotado, a gente não sabe o passado dele. E mesmo que a gente soubesse, não ia fazer tanta diferença quando a gente faz um planejamento de treino. Você tem que quebrar aí essa sensação de qualquer jeito. Então, mesmo que ele tivesse a história mais triste do mundo, ou se simplesmente ele tivesse nascido assim, não faria diferença. A gente teria que trabalhar de qualquer jeito e ter sido dessa mesma forma. Então, é literalmente construir o cenário, advogar por ele, e repetir, repetir, repetir várias vezes até que ele entenda de verdade o que a gente quer. Então, os cachorrinhos aí do prédio, tá todo mundo numa boa assistindo. E ótimo, cada passo que eu dou distante dele é um avanço enorme. Cada movimento que eu faço e que ele se mantém no mesmo lugar é um avanço enorme. Isso é pra ele ganhar mais confiança nele mesmo, pra ele saber que as coisas vão dar certo. Como eu falei, agora ia passar um carro, então eu fiquei em pé do lado dele, só pisei na guia ali, porque caso ele se movimente, eu tenho como manter ele no meu lugar. Espero o carro passar. O carro não deixa de ser um fator positivo pra gente numa situação como essa, que é mais uma distração. Então, o meu trabalho aqui é me movimentar e chamar ele de volta pra mim. Então, eu vou chamar ele de volta pra mim de novo, tá? Ótimo. O recall nessas horas é, de novo, é mais uma forma de você trabalhar a direção do cachorro. Eu chamei ele de volta, ele teve dúvida, tá vendo? Saiu correndo, eu peguei ele de novo. Ele saiu correndo pra voltar pra ela, eu pego ele de novo. Acho legal mostrar isso, porque os cachorros vão errar. Então, quando o cachorro errar, você pega ele de volta e recomeça o exercício, faz parte, tá? Mas é até pra vocês verem que nem tudo é perfeito, né? As coisas acontecem, enfim. Mas uma coisa legal aí pra vocês verem é, ele vai começar a entender um pouco melhor a questão da cola eletrônica no comando de deitar, que tava meio confuso pra ele, começou a ficar mais claro agora, tá? Então, eu faço esse exercício contando que o cachorro vai errar, tá? Todas as vezes que ele errar, são mais novas oportunidades pra ele entender que essa opção não é a que eu quero, que existe uma outra opção. Claro, tem milhões de coisas acontecendo aí, tem outros cachorros, tá vendo? Isso até foi uma situação interessante da gente ver, porque essa cachorra tava com um brinquedo na boca, esse cachorro chegou muito perto e a cachorra corrigiu ele, enfim. É um outro cenário acontecendo ao mesmo tempo, mas tá aí a gente de volta no foco do treinamento com o Joca, tá? Então, como eu falei pra vocês, de vez em quando eu pego ele, eu me movo um pouquinho, dessa vez foi porque ele errou, ele saiu, mas enfim. Os movimentos pra ele são picos de gráfico de relaxamento numa situação como essa, né? Que é justamente o que a gente quer dar pra ele um pouco de alívio, é uma hora que o cachorro fica muito afegante, fica muito nervoso, mas ele tem que entender que ele precisa passar por isso. Não tem outro jeito do cachorro entender esse conceito, a não ser que ele passe pela situação por si só. E é o que a gente tá fazendo aí. Cara, isso aí, essa distância toda, isso é espetacular. quem conhece o Joca sabe que isso é impossível, era impossível pra ele, né? Então, o que a gente tá fazendo é tornando a situação real, tá vendo? Ele vai fugir de novo, eu pisei na guia, interrompi ele, e vou trazer ele de volta, tá? Porque ele se assustou, porque ele queria voltar pro lugar dele. Então, ele sentiu sozinho a pressão na Procórdia, trouxe ele de volta, normal, nada demais, tá? Não entre em pânico quando situações começam a acontecerem. Faz parte do processo, tá? Então, foi até bom que ele se assustou um pouquinho pra ele entender que, cara, essa opção é errada. Isso é quando eu falo da história da consequência de valor. Nesse caso, ele se deu essa própria consequência, tá? Quando ele saiu do comando que eu determinei pra ele. Então, é importante o cachorro sentir o que acontece quando ele faz a escolha errada. Muita gente quer negar essa parte do processo, do treinamento, mas ela precisa existir. Eu acho que até é um dos motivos pelos quais vai ser importante pra vocês verem esse vídeo, né? Preste atenção na postura dele deitada agora, como tá melhor do que estava antes. Agora, a bacia dele já tá mais relaxada pro lado, né? Isso é muito importante. Então, eu tô até chegando mais perto da Daniela pra ver um pouco da reação dele, pra ver quando ele quebra isso. Dessa vez, ele já voltou pra mim, tá? Então, muito bom, muito melhor. Eu não tô exigindo dele aqui uma hora de duração. Então, eu tô fazendo esse exercício pra entender qual é o limite de tolerância dele, que antes era zero. Agora, ele já tem um pouco desse limite. A gente tá começando a trabalhar isso, tá? Claro que é importante... Seria muito legal fazer isso num ambiente mais neutro, mas isso é mundo real. Acho que pra vocês todos que trabalham com cães, que são adestradores, que trabalham com a parte comportamental, a gente tem que usar o ambiente onde o cachorro vive, que é aí onde as situações se apresentam de verdade. Então, fazer ele trabalhar nisso num ambiente que é mais difícil pra ele é a realidade dele. Em algum momento, ele vai ter que enfrentar isso, porque esse é um lugar onde ele literalmente passa todos os dias, e aí que ele tem que aprender a sossegar. Esse prédio é um prédio onde as pessoas são muito juntas, tem uma coisa meio familiar da galera que tem uns cachorros, tá todo mundo sempre perto um do outro. Então, ele vai ter que aprender a conviver em grupo, não tem jeito. Ele vai ter que aprender a estar numa situação como essa sem buscar refúgio em todas as pessoas que passam ao redor dele. Mas foi muito legal fazer esse exercício com ele, foi muito bom ver ele passar por todo esse momento onde ele pôs toda essa frustração e esse desespero pra fora até ele literalmente relaxar um pouco mais. Então, de novo, você viu que ele deu uma fugida aí, eu pisei na guia mais uma vez, pus ele de volta pro lugar, eu aproveitei todas essas oportunidades que ele saiu, todas pra reposicionar ele e reforçar a marcação do colar eletrônico nos comandos de deitar. Isso é super importante pra ele, tá? Então, todo esse universo de pânico e de desespero só existe na cabeça dele. Por quê? Porque ele nunca praticou esse grau de confiança nele mesmo, ele nunca relaxou sozinho sem ter que literalmente contar com essa salvação que é o contato físico com outras pessoas, né? Então, de novo, agora eu nem tô focando em nenhuma posição específica dele, eu quero literalmente que ele tolere a situação sozinho, tá? Então, é isso, um pouco disso pra vocês verem, é um exercício difícil pro cachorro, principalmente pra um cachorro como o Joca passar, mas ele é absolutamente necessário, tá? Sem isso, ele nunca vai vencer esse medo, sem esses testes de tolerância, ele nunca vai passar por uma situação como essa com mais tranquilidade. Então, era justamente isso que eu queria mostrar aí. mas foi muito legal, tô muito orgulhosa do Joca, da Daniela, todo mundo que passou por isso aí junto, ele ficou exausto, no finalzinho ele até deitou e fechou o olho pra dormir, foi muito bom. Então, por mais que seja difícil passar por isso, difícil ver o cachorro passar por isso, o que você tem no final não tem preço. Quando você faz um exercício como esse, tem em mente que o que você quer conquistar no final é um cachorro que deite, relaxe e literalmente quase feche os olhos e durma é o objetivo. Então, se você trabalhar nisso, você consegue quebrar isso mais rápido. E o segredo a longo prazo é fazer isso com frequência, fazer toda semana em lugares diferentes, até que o seu cachorro entenda que o mundo não é tão assustador assim, que as coisas podem acontecer e que você vai estar ali e ele pode contar com você quando as situações surgirem. Tá bom, pessoal? Mas é isso aí, quis mostrar um pouquinho desse treino pra vocês. É parcialmente um treino passivo, não tem tanto movimento assim, porque o objetivo é o cachorro relaxar mesmo e cada ambiente vai trazer uma gama de surpresas. Então, quanto mais firme a gente for nessa hora, melhor, tá? Respirem fundo, pensem em outras coisas, relaxem, passem pro cachorro com confiança, que é isso que vai mudar o jogo pra vocês a longo prazo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários. Como sempre, vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Um beijo enorme. Um beijo enorme. é um beijo enorme. Então, vamos aos beijicos um beijo enorme.